Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Para mais um gameplay de PKXD, o amigo da unça tá aqui comigo Ô Peter, querendo saber por que você tá cheio de segredo falando Corre amigo da unça que eu vou te contar, corre amigo da unça que eu vou te contar e não conta! Simplesmente amigo da unça, porque hoje eu tenho um spoiler exclusivo Que você só vai encontrar aqui no canal Peter Toys, real oficial amigo da unça Peter, spoing inclusivo, olha vai ser demais Exclusivo amigo da unça, quer dizer que é só aqui que você vai encontrar Ah, spoing exclusivo Peter! Spoiler exclusivo, só aqui turma, só aqui, sabe por que? Porque é um spoiler falando de uma surpresa relacionada ao dia das crianças Que tá chegando né, tá chegando dia 12 de outubro É comemorado o dia das crianças aqui no Brasil Porque tem datas diferentes para outros lugares do mundo né amigão? Sim, sim! Então aqui no Brasil, dia 12 de outubro, a gente comemora o dia das crianças E comemorando isso aqui no PKXD, foi ter a volta de um queridinho Que a turma gosta muito, que muita gente que não tem quer muito ter E que agora é uma nova oportunidade Eu! Quem que vai ter você no PKXD, amigo da unça? Queridinho, queridinho, você falou, achei que era eu Mas tem como ter o amigo da unça no PKXD? Não, não! Tem como adquirir o amigo da unça? Não, Peter! É só pacote assim que você venha, a pessoa pode cuidar Não, Peter! Dar comida, dar banho Não, Peter! Então não é você, amigo da unça! Ai, não... Não conta, Peter, o que é! O Petitobias! Não acredito, Peter! Real oficial! O Petitobias vai estar de volta na lojinha do PKXD Começando amanhã, dia 11, às 16 horas E vai ficar até o dia 13, às 16 horas Então são 48 horas do Petitobias na lojinha E é claro que não vem sozinho O primeiro pacote só com os móveis O pula-pula, o meu sofá de skate O meu quadro Tem também a televisão A televisão que aparece lá o Tobias sentado no meu colo Quando a gente tá gravando o Jornal do Pikachu Todos esses itens Aí o segundo pacote do pijama Pacote do pijama completasso Que vem com aquela minha almofada que tem aquele super efeito de coroa Muito legal E aí o terceiro pacote é o Ultimate Peter Toys Que é o queridinho de todo mundo Porque vem com o Pet Tobias Eita, que novidade, Petri Então quer dizer, eu sei fazer essa conta Você falou 48 horas 48 horas, 1, 2, 3 Vai pra 5, só vai 6 Dois dias Dois dias Dois dias, amigo da onça Dois dias Mas aí como vai começar no dia 11 às 16 horas Conta aí esse rabicho de dia Às 16 horas Aí acaba essa promoção na loja Não vai mais estar na loja No dia 13 às 16 horas também Então é exatamente no período das comemorações de dia das crianças Super spoiler, hein galera Agora, Petri Eu entendi porque você tava super empolgado Eu tô muito empolgado Porque a turma manda nos comentários Petri, eu quero muito adquirir o Pet Tobias Eu não consegui dar outra vez Como que a gente faz agora? Ótima oportunidade Ótima chance, né? É a chance, Petri É a chance É a chance Que ainda comemoramos o dia das crianças Então vamos fazer o seguinte Quando o pacote chegar aqui na loja A gente faz mais um vídeo pra comemorar Ô, Petri Eu agora vou lá pegar o Tobias nosso aqui E vou colocar uma fita em cima da cabeça dele Por quê, amigo? Porque ele virou um presente de dia das crianças Praticamente Tobias do PKXD Virou um presente de dia das crianças Então se você gostou dessa super dica Desse spoiler exclusivo Já deixa o like nesse vídeo E também escreva aqui embaixo um comentário Se inscreva no canal se você for novo por aqui E nos vemos no próximo vídeo Um abraço, amigo Petr E... Um abraço, amigo da Onze Tchau, pessoal!